Só que regeneração mais duas, eu acho pouco ainda. Então vamos fazer o teste nele, então. Mas eu vou fazer bota de mana ainda. Eu pegaria a flecha? A do show? É a Mika de novo lá, hein? É o do dela. Fazer bota de mana nisso aqui. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Não precisa, precisa. Depois, se eu tiver muito com mana, eu troco depois. Vamos lá, revanche, hein? Revanche. 1x0 pros caras lá, hein? Isso, quase ele cai no ponto. O Valeu já é forte no Erling. Cuidado aí. Vai invadir. Atravessa o B-Top já. Vai invadir. Não, garoto. Porque eu não estou jogando esse kill, né? Vai debaixo, não? Tem flash. Vai dar briga aí, não. Ah, os caras subiu o top O B fugiu ainda E aí, Red, tudo bem? Boa noite Tô sem ult Poxa, vai pegar nível 4 primeiro aqui Olha isso Ah, o show errou Cara, ele pegou nível 4 primeiro aqui, ó, velho Agora vai no clinch Puxa Guarda Tô sem skill, nossa Sem nada de HP ali Tancar ainda A Ruby levou lá É, mas o K tá na moita, viu Valeu a gente cancela K2 Tem que limpar o mídia, né Ah, é, o problema que O problema que Com esse emblema aqui, bate menos, né Ah, pegou lá Já era Segurei essa palma e levou a turma Agora tem regeneração máxima, regeneração no full agora Vai ser bem, né Ah, não chegou Pô, parei pra faltar nele, ele ou tá ne mim My bad, mano Ai, ai Chico Lopes Chico Lopes é mais forte na jungle, rapaziada No mid ele demora muito pra crescer Cara, a gente já ganha essa briga aí, viu Já tem o último show Vai daí, tem que tomar um show da Lesla aí, se eu morre Vai levar a mid lá Vai dar nem tempo de segurar isso Vai passar por baixo ele da Ush Pensa, Lopes Pegou? Pensa, Lopes Não, tá gigante Será que a gente tem nada pra matar nada ali, cara Nem o Alpha a gente mata A Brute Nossa, o Bane vai solar os dois, velho Boa, boa Vivi Ah, eu joguei Achei ruim mesmo Eu queria jogar 10 bombinhas Eu queria jogar 5 bombinhas O cooldown tá menor da bombinha, mas Tô na moita aí, tem Tá no red aí Se eu puxar o red você pega Pera O cooldown do século está alto, velho 20% tem que fazer a bola Não tem que fazer nada Deixa eu buscar Ah, eu quase morri Nossa, saiu só a capa Pelo menos deu pra matar o atirador O Ancelote vai levar o bot Nice Até pra levar o mid lá Ah, o Tartaruga Vai, Alanis Boa noite pro Alanis Vem Pra Alanis Boa noite Boa noite Esse aí Você captura Tem Ah, tem o ult também Só que o Bane cancela a sua ult Todo mundo na moita lá Só sai, só sai Lógico, velho Flash agressivo Beleza Não, foi nice Aí, ó Já vendi, já vendi Um livrinho Tem sustenho Mas esse emblema regenera mesmo Fica muito mais linda mesmo Tá toda a jungle dele Tá na moita aí, ó Aí, ó Cara, só nós, hein Tô indo Tô indo Ah, mano Meme Ah, mano Quase matei o Valer, velho Faltou uma bolinha My bad Um botinho de quê? Pô, obrigado Zezão aí, hein Tamo junto, hein Zezão Obrigado pelos oito meses, hein Que isso Qual novo item? O... Estelarion? Não, dá pra colocar Dá pra colocar ele, sim Caraca, a briga nossa O jogo nosso ali foi Temos mole ali Não, essa aqui não dá pra testar não, rapaziada Se fosse outra partida Colocaria pra testar Ele mesmo Vem embora, vai embora Finge que saiu fora Pra ele vir, pra ele vir Vem cercando aqui Tem nada, mas muito Aí, ó Botei no Valer Tô no Alpha Tá, beleza Tá, mataram a Lesley Good Tá, beleza Eu tenho ult agora de novo Eu tô morto Pode vir aqui, tá de lentidão Aqui morreu Ele é ult em mim Não vai correr não Show, infelizmente Precisa avançar Mas tá bom, dá pra matar aqui Ah, tá O Lord Gente, o Dano Seggos é muito bom, velho Tá, nice O Blue eu quero, hein Bluezinho eu quero O Blue ainda é o pior que é Agora não desce mais não Cara, se você puxar a gente ganha Temer isso Vai depender do seu puxão Ah, batismo Matamos Ah, não pegou a ult Tá longe Beleza Nossa A sapada do Ben ali Tá machucando, hein Que isso, cara Meia barra na 1 Nossa, nice Rubi Como? Um hit da... Aí, ó GG Tem que deixar esse emblema na Alice E no Cecilio pra ver Como que ele fica É interessante O mano infinita, né? Interessante Se for rico Se for rico, é rapazada? Eu tô muito dando lá GG Uma boa play, velho A蛋 Com certeza inventory Vamos lá A vocês São A A A A